Dia 23 de julho, na cidade de Novo Santo Antônio, foi cometido o crime contra Valdemir, conhecido como Quatro Olhos, prefeito daquela cidade. Do dia 23 até hoje, o delegado responsável pelas investigações, doutor Ilinei Santana Borges, tem procurado fazer as investigações o mais rápido possível. Ele é delegado de São Félix do Araguaia, que acumula as funções de Luciara e Novo Santo Antônio. Nós vamos conversar com ele para saber um pouco mais como é que estão as investigações desse caso do prefeito Valdemir. Doutor Ilinei, como é que estão os trabalhos sendo feitos aí pela Polícia Civil para descobrir realmente o verdadeiro assassino? No dia 23, por volta das 21 horas, nós fomos informados sobre o crime que teria ocorrido aí no município de Novo Santo Antônio, onde vitimou o prefeito municipal daquela localidade, Valdemir, conhecido como Quatro Olhos. A primeira providência tomada pela Polícia Civil foi o isolamento local do crime e acionamos a perícia técnica do Estado, a Politec em Barra do Gar, solicitando uma equipe que se deslocasse até o município de Novo Santo Antônio para a realização da perícia técnica naquele local no intuito de colher informações e elementos que possam ajudar aí na elucidação do fato. Também encaminhamos pela ausência de médico legista naquele município e encaminhamos então o corpo da vítima até a Politec em Água Boa para ser submetido a exame de necrópsia. A partir daí, entramos também em contato com todos os policiais civis e militares da região do Araguaia no intuito de fechar aí as possíveis rotas de fuga dessas pessoas que fizeram cometer esse crime. No entanto, não logramos êxito e na mesma noite ainda eu desloquei aqui de São Félio do Araguaia com a equipe de investigadores para a cidade de Novo Santo Antônio, onde iniciaram as investigações. E já foram ouvidas várias pessoas, aproximadamente 14 pessoas, no entanto, ainda não temos a identificação dessas pessoas que cometeram esse crime. O que sabemos de forma clara é que foram dois indivíduos que adentraram na residência do prefeito e no momento em que este estava na porta da cozinha para fechar uma porta da área que dava acesso à residência foi alvejado por três projetos de arma de fogo e ceifando sua vida. Isso se deu na frente de um dos filhos do prefeito, o qual não conseguiu ver o rosto ou tampouco as características físicas dos suspeitos. Apenas uma testemunha que mora vizinha à casa do prefeito, com ter escutado os disparos, percebeu que dois indivíduos saíram correndo de a pé, em fuga, no sentido da cidade de Serra Nova Dourada. Então, na verdade, a Polícia Civil montou três equipos policiais que estão sendo coordenados por minha pessoa, determinação da Secretaria de Segurança Pública do Estado, intermédio do secretário de Ordem do Curado, também do diretor do interior da Polícia Civil, doutor Jales, e do delegado regional, doutor Ronan Gomes Vilar. Então, eu estou atuando com exclusividade nesse caso, e a intenção da Polícia de Serra Civil é chegar aí na autoria e motivação desse crime, que tanto comoveu e repercutiu aqui na região do Araguaia e também no estado de Mato Grosso. Muito se tem questionado sobre essa motivação. Eu tenho visto em vários sites, na internet, muitas vezes a questão de agiotagem, crime político, crime contra o patrimônio. é muito pouco provável que seja algum crime contra o patrimônio, porque não foi levado nada da vítima, né? E pela circunstância, pela dinâmica, como aconteceram os fatos, as pessoas que ali compareceram, eles tinham o objetivo único de ceifar a vida do prefeito. Obrigado pelas informações, doutor. E nós, da RNA Notícias, vamos estar acompanhando de perto esse caso aí, do crime contra o prefeito Valtemir, conhecido como Quatro Olhos. Com imagens de Túlio Pris e Leilário Tavares, para o RNA Notícias.